Agora, companheiro do CST, companheiro Eu sou o Diego, sou da Corrente Socialista das Trabalhadoras e Trabalhadores Em primeiro lugar, saudar companheiros da comunidade peruana aqui de São Paulo E a todo o povo do Peru que hoje luta pelo seu destino, luta pelos seus direitos E dá um exemplo para todos os povos da América Latina e no mundo No Peru, o golpe que foi dado pela Tina Boloarte Dá serviço de seguir e ampliar o saque das multinacionais Que há séculos vem roubando os recursos naturais dos povos na América Latina Para isso que deram o golpe no Peru Isso é fundamental porque em primeiro lugar nós estamos dizendo Que é preciso derrubar, é preciso pôr abaixo o governo da Tina Boloarte E construir sim uma Assembleia Nacional Constituinte Para derrotar, para varrer todo o resquício que existe da Constituição Fujimorista Que legitimou e ampliou ainda mais o saque das multinacionais norte-americanas, europeias ao povo peruano Nós estamos do lado da comunidade peruana e estamos do lado também de todos aqueles que se solidarizam Nesse momento tão importante para os rumos da América Latina A luta no Peru é decisiva para todos os povos da América Latina hoje Um triunfo do golpe no Peru é de fato um retrocesso para a luta de classes Um retrocesso para todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores É um triunfo das multinacionais Por isso nós vamos seguir, se for preciso voltar aqui, nós vamos voltar Nos manifestar quantas vezes for preciso Em solidariedade Exigindo o fim da repressão Já são mais de 60 mortos contabilizados Milhares de presos políticos Exigimos já o fim da repressão E exigimos também fundamentalmente que o governo brasileiro Que o governo Lula rompa as relações diplomáticas com o atual governo peruano É uma vergonha que isso continue Enquanto o atual governo peruano mata o povo que luta Mata indígenas, mata trabalhadoras, mata trabalhadores Prende aqueles que querem lutar Esse é o nosso recado Vamos à luta, viva a luta do povo peruano Obrigado, companheiro